Então para você gerar o APK da sua aplicação no Android Studio Iguana, clique nesse menu, navegue até Build, Generate Signed Bundle, barra APK, escolhe se quer criar o APK para publicar na internet, por exemplo na Play Store, ou fazer um deploy localmente, por exemplo, instalar o aplicativo no seu próprio celular, no meu caso é a segunda opção, toque Next. E aí como de costume vai ter que criar a chave, eu recomendo salvá-la na pasta do projeto, tá bom? Ou se você já tiver uma existente, escolhe ela aqui, choose existing e procura por ela aqui, beleza? Eu não tenho ainda, vou criar uma nova, escolhe a pasta aqui em Path, vou salvar na pasta do projeto, vou dar o nome de Key, toque em OK e pronto. Cria uma senha para ela, confirma, aqui a mesma coisa, repete o processo e preencha as informações, seu nome, sobrenome, nome da organização e etc, tá bom? Após preencher tudo, toque em OK, daí se quiser memorizar a senha da próxima vez em que você lançar o APK novamente, marque essa caixa, Remember Passwords, toque em Next, escolhe a opção Release e toque em Create. Esse processo pode levar um tempo, tá bom? Então tenha paciência, pronto, o arquivo foi criado, toca em Locate para localizar a pasta onde ele foi salvo e pronto, aqui está o arquivo, app-release.apk, daí basta renomear e instalar no dispositivo desejado, tá bom? Tchau, tchau, tchau.